Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Foram anunciadas agora há pouco novas contratações no programa Minha Casa Minha Vida. São 25 mil unidades, um investimento que ultrapassa R$ 2 bilhões. A repórter Thaisa Dias acompanhou esse anúncio no Palácio Planalto e traz para a gente ao vivo as informações. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. 172 propostas de 77 municípios foram selecionadas pelo Ministério das Cidades, o que vai permitir a construção de mais de 25 mil novas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1. A faixa 1 é a de menor renda e podem ser contempladas famílias que ganham por mês até R$ 1.800. Os investimentos nos novos empreendimentos, como você disse, ultrapassam os R$ 2 bilhões. E segundo o Ministro das Cidades, Bruno Araújo, a meta para este ano é construir ainda mais. É bom lembrar que as metas fixadas, orçamentariamente, são 170 mil unidades na faixa 1 do programa, 40 mil unidades na faixa 1,5, havendo predisposição do Ministério das Cidades de elevar em 18 esse mix, também aumentando a participação da faixa 1,5 no programa, e 400 mil unidades na faixa 2 e 3 do programa, totalizando mais de 600 mil unidades ao longo desse ano como meta. Essas novas contratações são pelo Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, que privilegia critérios de urbanização e infraestrutura prévia. Na seleção dessas propostas, o governo levou em conta a proximidade dos empreendimentos com escolas, hospitais, pontos de ônibus e outros equipamentos públicos. A ideia é dar acesso à moradia com qualidade de vida. E agora também estão incluídos no programa os municípios que têm menos de 50 mil habitantes. O princípio é mais qualidade de vida, transparência para os novos critérios. Empreendimentos menores, até 500 residências, interferimos também na consolidação das ruas entre os edifícios, cuidando de paisagismos, critérios de paisagismo, de acessibilidade, critérios com proximidade aos equipamentos sociais, às escolas, aos bancos, aos postos de correios, à infraestrutura básica, e abrindo o programa para o atendimento aos municípios com menos de 50 mil habitantes que não eram atingidos. E também para melhorar o conforto nas unidades do programa Minha Casa Minha Vida, o governo mudou os critérios de construção desses empreendimentos. A partir de agora, os conjuntos habitacionais deverão ter no máximo 500 unidades. No caso das cidades com mais de 100 mil habitantes, esses agrupamentos podem ter até 2 mil unidades. Leandro, é com você. Tá bom, Thaís. Obrigado pelas suas informações. E a balança comercial brasileira fechou o mês de maio com superávit maior que 7 bilhões e meio de dólares. O melhor resultado da história para os meses de maio. Recorde também no acumulado dos cinco primeiros meses do ano. A trajetória da balança comercial brasileira segue batendo recordes. As exportações brasileiras chegaram a 19 bilhões e 800 milhões de dólares em maio. Já as importações ficaram em 12 bilhões e 100 milhões de dólares. A diferença entre as exportações e importações resultou num superávit recorde de 7 bilhões e 700 milhões de dólares. Valor 19% maior que o registrado em maio do ano passado. E o melhor de toda a série histórica iniciada há 29 anos. A balança comercial funciona como essa balança aqui. De um lado, a gente coloca os produtos que o Brasil vende lá para fora, como minério de ferro, açúcar, petróleo, carro e até avião. Do outro, a gente coloca os produtos que o Brasil compra lá de fora. Quando o país exporta mais do que importa de outros países, vem o superávit. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2017, a balança também pendeu para o lado brasileiro. O superávit passou dos 29 bilhões de dólares, valor 47,5% maior que o alcançado no mesmo período do ano passado. E também o melhor resultado para o período desde o início da série histórica. Entre os produtos que o Brasil mais exporta estão soja em grão, petróleo bruto, celulose e veículos de carga. China, Estados Unidos e Argentina são os principais destinos das exportações brasileiras. O resultado da balança comercial é influenciado pelo preço e por quantidades exportadas e importadas. Além desses fatores, medidas tomadas pelo governo têm facilitado a vida das empresas que querem conquistar o mercado exterior. Tem ocorrido sucessivas melhorias nesse ambiente, facilitação de comércio. E há também programas de incentivo às empresas, a inserção de micro e pequenas empresas, como o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que atua fortemente em capacitação de micro empresários e tem crescido o número de empresas exportadoras. E quanto mais vende lá para fora, mais o Brasil gera empregos aqui dentro. E mais pessoas trabalhando significa também que a renda que circula na economia também aumenta. Então só tem benefícios quando você está fazendo exportação e quando você está obtendo um saldo positivo na balança comercial. E para o pequeno agricultor, a comercialização da produção é um desafio. Ações do governo federal, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra produtos da agricultura familiar e também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ajudam esse setor. Nesta pequena propriedade, a 50 quilômetros de Brasília, o amor à terra passa de geração para geração. Pai, mãe e filho trabalham juntos e produzem de tudo um pouco. Giló, limão, banana, berinjela. A especialidade da família hoje é o cultivo de orgânicos, sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos. Por a gente ser produtor orgânico, é que a gente cuida com o marcarinho, porque a gente sabe que as pessoas se alimentarem de um produto natural, que não tem agrotóxicos, não tem químicos. Mas nem sempre foi assim. No passado, o pai passou por dificuldades com a produção convencional. A vida da família começou a mudar quando teve acesso a créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e ao Programa de Aquisição de Alimentos, que permite a compra de alimentos de agricultores, com isenção de licitação e preços compatíveis aos praticados nos mercados regionais. Aqui na Chácara do Giliarde, por exemplo, parte da produção de limão é vendida diretamente para o governo. Assim, ele tem a garantia da comercialização da fruta, o que ajuda o agricultor a produzir cada vez mais e melhor. Tem um determinado tempo que ele não paga, paga certinho e, pô, além de pagar as coisas da gente, a gente compra as coisas da gente, melhora o mantimento dentro da chácara. Em animais, a gente sempre compra uma vaquinha ou um bezerro a mais, entendeu? E é exatamente para garantir a venda desses pequenos produtores que o governo anunciou como um dos eixos do Plano Safra da Agricultura Familiar, ações para comercialização dos produtos. Desde a criação, o PA já beneficiou mais de 3 milhões de agricultores em todo o país. Para este ano, o governo vai disponibilizar 4 bilhões e meio de reais para garantir a compra da produção. Isso será feito por meio de compras públicas, pelo PAA e pelo Programa de Alimentação Escolar, que garante a merenda das crianças em escolas públicas. Juntos, os programas do governo federal são responsáveis pela aquisição de cerca de 10 bilhões de reais em alimentos. Durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, o secretário especial de Agricultura Familiar falou sobre melhorias nos programas. Vamos lançar o sistema de monitoramento em tempo real de chamadas públicas do PNAE e compras públicas em todo o Brasil, disponibilizando as informações para as organizações dos agricultores familiares, de modo que em tempo hábil possam participar dos referidos editais. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no nosso canal no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho